Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vou começar hoje esse vídeo mostrando a super faxina que a gente vai fazer aqui em casa hoje. E eu vou... tô mostrando aí pelo meu quarto, meu banheiro. Tá super sujo, gente! Olha esse vidro, esse box blindex. Tá bem sujinho, mas já já a gente vai dar conta. Bom, enquanto ela tá limpando lá dentro, ela começou pelo meu quarto, eu vou preparando o meu café da manhã. Nós estamos sem mesa e como a gente tem esse balcão que serve como cozinha americana, é uma cozinha americana, eu tenho feito as nossas refeições aí, eu e o Lindo. E aí eu já vou preparar meu café, o Lindo já saiu, foi pra academia. E eu sempre vou à academia a partir da tarde, porque amanhã eu nunca consigo acordar. Então fica bem difícil e também eu tenho que fazer almoço, tenho que preparar as coisas de manhã, então eu sempre deixo pra ir à academia à tarde. Prontinho, meu café da manhã vai ser esse, vou comer um pãozinho integral, um café com leite. E vim mostrar pra vocês aí, enquanto eu tava tomando café, ela veio limpar aí o banheiro. Esse foi o primeiro cômodo limpo, faxinado. Eu comprei esse, um litro de sabonete líquido lá no Armarinhos, Fernando, e foi super baratinho. E tenho também esse cheirinho que eu acabei de mostrar aí pra vocês, que fica muito, muito gostoso. Bom, saindo daí, agora a gente vai para o quarto. Música 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 Prontinho, agora tudo lá pra dentro já tá arrumado. Agora é a vez da sala e da varanda, eu vou lavar a varanda, a gente vai aspirar, eu vou passar uma misturinha de amaciante nesse sofá, limpar aí o rack, passar o lustramóvel, dá uma boa limpada, porque realmente tá precisando. A gente, depois da obra, essa é a segunda faxina que eu dou, então a primeira faxina, logo depois da obra, não ficou tudo tão limpinho. E aí eu, enquanto ela tá terminando lá o escritório, eu resolvi dar uma adiantada aqui na varanda. Mas tem muita coisa que eu sempre que faço faxina assim, gente, eu nunca deixo pra fazer tudo num dia só. Eu vou fazendo aos poucos, até na hora da limpeza pesada mesmo. E aí pra lavar a varanda, eu não abro mão do vinho, que deixa o meu piso bem clarinho, e também desse limpador casa que eu acabei de mostrar aí pra vocês. Já finalizei a varanda lá, e aí a gente vai fazendo em duas, vai conversando, vai batendo papo, e aí acaba que quando a gente vê, a gente já conseguiu, assim, dar conta de boa parte da limpeza. Agora eu tô colocando as coisas de volta no lugar, pra deixar tudo prontinho, e pegar na sala e limpar, dar uma boa limpada aí na sala, tirar o sofá do lugar, passar bastante o pano no chão pra ver. Quero deixar o meu chão hoje brilhando, porque ele tá bem castigado por conta daquela obra. Uma coisa que eu sempre faço, que eu gosto muito, na hora de limpar o sofá, eu faço essa misturinha com amaciante. Botei um pouquinho de água num recipiente, ou num balde, e eu vou no olhômetro, tá gente? Esse amaciante é concentrado, gosto de colocar bastante pra dar aquele cheirinho, sabe? E tira um mau cheiro também, que às vezes fica no sofá, enfim. E aí eu pego um paninho limpo, e vou passando pelo sofá. Gente, dá super certo. Façam que vocês vão adorar. Música 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 pra ficar bonito pra pessoa que chega e vê e ficar bem legal bom, agora depois de um banho chegou a hora de assistir uma novela e descansar espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e se você estiver chegando aqui agora no canal, não deixa de se inscrever pra você acompanhar os próximos vídeos e agora eu vou descansar um pouquinho porque não só de faxina vive toda a dona de casa a gente também tem que descansar um beijo, gente fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau